Estamos aí no BNG Drive Multiplayer, Desafio da Represa. Malish, eu acho que é a primeira vez que participa, a primeira, a segunda vez e... Tá afim, tá aí também, né? Mas esse desafio não é aquele da campanha? É a primeira e a última, beleza, cara? É, porque o cara não quer dirigir o carro dele, beleza. Ah, eu não vou mais gravar com vocês, beleza? Beleza. Falou. Ah, mas bora lá. Olha lá, o cara não sabe onde é que é, né? Vamos lá, leve eu lá na despedida, beleza? A última gravação. Se tu conseguir enxergar alguma coisa aí... Nossa, tá com uma cera, mano. A porreira. Eu vou fazer uma enquete no canal, galera. Quem quer ver o GQ aqui, levanta a mão, é isso. Se eu ver alguém com a mão levantada, eu trago você de volta. Agora, se você não ver os caras com a mão levantada, você não grava mais, beleza? É isso, pronto. É que a pessoa não tem como levantar o braço no comentário, beleza? Mas eu acho... Quem quer compartilhar? Não, eu acho que tem um emo... Não tem um emojo lá que o bonequinho levanta a mão? Ele tem que ver na vida real. É, na vida real, na vida real, é isso. Olha lá, já caiu na água. Que caiu o quê? Isso aqui é o carro do Miranha, ó. O quê? É, tá. Tá bom. Não, não. Olha lá. O cara foi nadar. Esse aqui é o submarino, beleza? Tem que entender que isso aí não é as Olimpíadas de saltos paranormantais, beleza? Então vai. Se eu conseguir ver o cabelo do TAF, eu não gravo mais como vou com ele. É, beleza, então. Vai lá, então. Tem que entender que... Como é que você adivinhou que eu tô de cabelo hoje, cara? Beleza. Tenta comprar um microfone, é isso. Beleza. O cara tá falando dentro de uma lata, vambora. Tenta entender que eu acho que tá captando no microfone dos meus dedos do pé, beleza? Que isso, cara? Beleza. Tenta entender que eu tenho um microfone nos dedos dos meus pés, que eu fico estralando os dedos pras pessoas ficarem ouvindo, beleza? Nossa. Beleza. Quem que foi mais longe? Eu. Eu? Cadê? Eu tô um pouco mais pra frente. Acho que foi o Machine, ó. Beleza. Nossa. Ah, TAF, como que esse carro dele vai mais longe que o nosso? Vamos aí, mais uma. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Ah. Nossa, vocês vão... É, eu ia falar, vocês vão voltar lá. Beleza. Mas é o TAF que restaurou lá. Tenta entender que os mais inteligentes... Não vai dar o do meio agora, GQ. É, vocês querem ver eu fazer um upgrade de microfone? É. Um upgrade? É. Vou fazer um upgrade. Ai. Aí, ó. O cara tava com o microfone errado, beleza. Tenta me avisar, beleza? Tenta falar numa lata, fi. O cara tá dentro da caverna aí, molecada. Você é louco. Vamos aí, nesse jogo. Pô, tenta... Tenta ser humano. Beleza? O cara tá falando no escapamento do carro, beleza. Eu sou um asteroide, beleza? Beleza, cara. Beleza. Olha lá. Ô, os caras nem contaram mais. Não, o Malisha saiu voado ali na frente. Ah, tá. Eu não saí voado, eu saí pra ganhar, Machini. Perdão, fi. Ah, beleza. Tem uma torre na minha frente, cara. É isso. Por que você não esqueça da torre, mano? Cara, o Machini que colocou a... Ele... Ah, lá vem, ó. Pronto. Pronto, começou. Começou. Eu reiniciei no começo de novo, cara. O cara esqueceu. Meu Deus, mano. O cara esqueceu. Tem que ir na última aqui agora. O cara tá até careca de tanta coisa errada que ele faz, mano. Eu tô até com... O que é isso? O cara não tem cabelo. Mas falaram aí. Falaram. O cara tá com careca, mano. Então, a presença... Lá vem. Falaram que o cara fica fazendo cabelinho antes de gravar pra não aparecer a careca aí. Falaram. Um cara grande. Um cara grande, mano. Não, Malisha, filho. Galera, eu fiquei sabendo que tem nego que vai até passar roupa pra gravar. É, né, ô, Malisha? É. Mas é, eu tô ali. Isso, beleza, beleza. Acerta a torre aí, então, ó. É que em casa, é isso. E aí, mano? Eu vou ter que tirar esses caras aí a passarem roupa. Beleza. Ah, mano, como é que esse cara tá ganhando agora, velho? É que ele tá roubando. Ele sabe. Ele sabe, Taf. Ele sabe. Eu sei acelerar. É, tem que trocar de carro. Eu vou fazer um teste de aquaplanagem, é isso. Beleza. Eu vou andar sobre a água. Eita coisa. Tem que ter velocidade, Taf. É assim, ó. Beleza, cara. É. Calma aí. É assim. Calma aí. Não, agora vai dar certo. Eu virei Uber e eu fui fazer uma corrida ali pro Aquaman, beleza? Que isso, cara? Ah, mano. Não, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu vou ter que estar de lá de cima. Pera aí. Quem que tá com o Lamborghini? Onde é o seu carro? Ué, tem dois de Lamborghini? Pra mim tem três de Lamborghini. É porque eu tô com a Lamborghini lá, que tem turbo lá, o aerofólio. O que eu tenho que entender é que o cara tá de Lamborghini, ele pergunta quem tá de Lamborghini, beleza? Não, a cara é Lamborghini azul. Eu tô de Lamborghini azul. Ah, então o Malisha tá roubando com o motor do Del volante ali já. Olha lá. Ah, é volante, beleza, cara? É isso. É isso. É isso. Uxi. Olha o carro, ele afunda direto. Assim, ó. O que é isso? Ah, beleza. Depois é eu que sou ladrão. Não, mas tenta entender que isso aí eu sei, beleza? Não, mas essa aí eu sei mesmo. Ele assume e ainda joga na cara, mano. Três, dois, e aí, mano, bora o jacarapar agora. Olha lá, já foi, Raul. Olha lá, olha lá, olha lá. Meu amigo. O Malisha tá com o motor do Del volante ali, ó. Não, mas esse aqui... Que que isso? Olha lá, Raul. Que que isso? Olha lá, Raul. Olha lá onde é que foi. Era nessa outra piscina aqui que era pra rua. Nossa, olha que eu fiquei travado em cima da grade aí. Como isso? Ah, mano. Vocês viram que eu fui na outra piscina ali? Era naquela... Deixa eu ver. Tu foi naquela outra de trás. Ah, ali, ó. Meu amigo. Não é possível, cara. Calma aí, cara. Não é possível isso. Cara, eu roubei muito. Não, brincadeira. Ah, beleza, então. Vai lá, acelera lá, que eu quero ver. Não é na segunda aqui, fi? É na segunda agora. É, pode ser, pode ser. Eu quero ver se essa... Me roubou na cara de pau. Ele tá usando o motor do Del volante nesse carro aí. Só pode. Não, esse aqui não tem o do Del volante, não. Tem. Ele tem uma modificação dele lá. Esse aí só tem o do Del para-choque. Não tem o do Del volante, não. Enfim, vai ficar com o carro parado aí? Ah, é que vocês querem admirar? Eu tô esperando vocês pra ir, mas... Eu tô esperando você, cara. Mas é. Cara, eu tava aqui, ó. Esperando você, cara. O cara tá com o lag, galera. Olha lá, olha lá. Vai ter que restaurar, vai ter que restaurar. Tem que não se botar, cara. Não, mas é porque se a gente começar acelerando aqui, né? Vai ter que frear ali. Por isso que eu já tava ali. Vamos lá, então. Por que o Machinho não acerta o carro? Vambora. E aí, Machinho? E aí? Conta lá, conta lá. Ah, aí, jacaré é pra guar. Então vai. Aí, ó. Olha o que eu começo aqui, ó. Tem que frear. É isso, galera. Nossa. Por acaso é só que eu tô com o carro de alguém? Bateu aí, JQ? Não. Ué, pra mim isso tá capotado, cara. Ele tá capotado na descida lá, ó. Oxe. Então meu carro travou pra vocês aí, porque eu fui mó longe, mano. Foi mó longe, na descida. Caralho, eu fui muito longe, cara. Vocês não entenderam. No seu mundo, existe um mundo que a sua realidade, na sua realidade, você foi longe. Beleza. Tá bom, eu acho que agora eu sou um vingador, beleza? Você tá assistindo muito vingadores, cara. Eu tô assistindo o Thor, é isso. Quer dizer, Thor não. O Loki, cara, confundi os... Os caralhos. O seu Loki, o seu mentiroso. O seu Thor. Pode me chamar de Capitã Marvel, é isso. Meu cabelo aqui, ó, eu sou Capitã Marvel. Lex Luthor. O que é isso? O cara é o Professor Xavier, aí, você é louco. Os caras tão me chamando de... Como é que é o nome daquele jogo, que é de... O God of War? Não, é que o cara é um espião. Ai. Hitman. Eu tô me chamando de Hitman, cara. Não dá, cara. Não dá, não. É inaceitável. Inadmissível, cara. Vai, ô The Rock. Pode me chamar de Capitã Marvel, é isso. Cara, eu vou te chamar de Toretto, beleza, cara? Beleza. Olha lá, cadê o carro do cara aqui, do Malisha? Bota a GQ. Bota a GQ. Você não tá me vendo aqui, não? Não. Ó, restaurei. Agora tá aí. Ah, tá, beleza, cara. Eu tava invisível aí pra vocês? Tava. Tava. 3, 2, 1, já acaba lá. Olha lá, caiu na água. Oxi. Que isso? Meu carro decolou, velho. Ah, então meu carro bugou pra vocês, mano. Oxi, travou o jogo aqui. Tenta tentar apertar o pause, beleza? O Jota. Mano, olha onde eu... Nossa, passei do lado da... Não tem problema com essa antena aí, cara. Tenta passar do lado da antena ali, do lado ali, sem se bater. Eu vou passar do lado da antena. O desafio não é acertar a antena, não, cara. Não, mas eu tô passando do lado. Ah, mano, eu vou acertar de novo lá. O que é isso? Nossa, essa daqui, hein? Que coisa, cara. Ai, meu Deus, cara. Muito doido, hein? Inadmissível. O Malisha tá aí roubando isso sim, filho. Nossa, o Machine parecia um golfinho saltando na água ali, filho. Ah, beleza. Tô cara de carro. Quem é que tá com... Esquia aí, tentando esquiar? Malisha. Eu quero fazer drift, beleza? Só que o meu carro é tração dianteira. É, beleza, cara. Um dia você consegue. Eu acredito em você. Só que agora que eu parei pra pensar que a gente tem que rampar a represa, né? Ah, beleza. Meu carro já é difícil de manobrar. O cara faz isso, beleza. Vamos dar ajudinha, Machine. Ajuda, Machine. Ajuda, Machine. Não, ajuda não. Ajuda não. Vamos, Machine. Machine. O que é isso? O GQ contra o Mundo. Pera aí. E aí, filho? Você vai encarar, maluco? Vai encarar, filho? Que isso, cara. Que isso? Que isso, cara. Que ó. O Bureco de Neve invadiu aí o negócio, filho. Então vai ser briga de... Que isso, mano. Vai pra lá, vai pra baixo também, vai. Vai pra baixo também, vai. Eu vou arremessar. Eu vou arremessar o Machine, pera aí. Vamos ver se vai dar certo. Vai valer, vai valer. Vai valer não. É isso. É isso. Olha lá. Arremesso de Machine dessa vez. Ainda fui mais longe. Ah, beleza. Olha onde eu fui, filho. Pera aí. Pra mim não sou... Ai, mexe comigo. Ah, beleza, cara. Procura bem no começo aqui, cara. Ele caiu ali no começo. Nossa. Vai, vamos sério, vai. Vamos sério. Eu quero ver até onde vai. Vai. Vai lá. Oh, meu Deus. Calma aí. Cara, cadê a seriedade da brincadeira, cara? Mas olha aqui, isso era sério, beleza? Que que é isso, cara? Cara, eu tenho uma outra perspectiva de jogar sério, beleza, cara? Calma, calma, Shin. Amigo, vai. Bora. 3, 2, 1. Já quero jogar, vai. Vai. Oh, mano, você me fechou, cara. Cara, meu carro tem ski, beleza? Ele não tem roda, cara. Ah, beleza. Eu te arremessei, cara. Eu te arremessei. Olha lá. Arremessou. Aí, ó. Nossa, esse tapa é um covarde, cara. Ele sabia que eu era o mais fraco. Ele tem que me acertar. Mas a gente bate nos fracos e oprimidos, né? Quer dizer, a gente ajuda. Ah, beleza. Obrigado, viu, Tavi? Tamo junto. O que é isso? Tenta entender que eu tô com um carro de Destruction Derby. Você vai morrer, beleza? Você perde, cara. Você não ganha de mim. Calma. Calma. Não. Calma. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Vai lá. Vai pra lá. Viu? É isso. Beleza. Vamos aqui no segundo. Esse carro dele com esse pneu gigante não boia não, mano? Nossa. Tenta sair da frente. Ah, beleza, cara. Ah, beleza. Tenta pedir licença, beleza? Vai não. Filho, vai empinando. Mexe, filho. Vai embora. Vamos lá. Bora, 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 bora. 3, 2, 1 e... Meu amigo. O Malício não anda, fi. Mas, meu Deus, só o tamanho da pista. Bora. E... Já pulando. Bora. Calma. Ah, não. Rodei, mano. Mano, por que o Martini tá ganhando essa, cara? Cara, o que você acha, cara? Quem rouba, né? Não, quem rouba é você, fi. Resposta errada. Resposta errada. Ah, lá vem. Pronto, começou já. Eita. Começou. Beleza. Vamos no último aqui. Não tem como, cara. O cara que sabe, ele sabe. Porque se ele não soubesse, ele ia saber. Então ele sabe. Ah, beleza. Inclusive, eu tenho um mod de carro submarino. Se vocês quiserem um dia fazer uma exploração aquática aí, ó. Ah, seria uma moda, cara. E eu tenho um carro. Você tem um carro e eu tenho um sonho. É isso. Nossa. Que isso, cara? Beleza. Ah, mano. O cara tocou de carro. Vambora. Ele ficou com medo de perder. Beleza. O carro é muito ruim, mano. Beleza, então. Tenta entender que você é ruim, cara. Quer dizer, você é legal. Você é bom. Beleza. Já. Cara, você voltou atrás, beleza? Eu sou seu amigo. O que vale é a primeira, beleza? Não, cara. Que isso, Tire? Depois eu que sou ruim, ó. Que isso, Tire? Mas eu nem bati no teu carro. Não. Eu acho que bateu. Eu vi, Fih. Nossa, cara. Ah, não. Depois dessa daí eu vou embora, cara. Aqui, ó. No submarino mesmo. É isso. Falou. Meu carro liga debaixo d'água. Oi, você�туêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.